Melinha Música Top 5 DJ Nelson Papai Tá a ferver Esse é top 5 no mapa, vocês não sabem Tá a ferver Agora chegou de verbal, controla então Eu sou tipo pro problema Nunca vou sair da tua vida O dolericismo morreu Tua lapiceira tá partida Comando o reino da Wakanda Ando em muito tempo parado Oh, rei banda anda Agradeço o meu compositor Por te tirar do fundo do poço Trabalha um tuba em tu Enquanto os lábios existirem Vocês estarão sempre no meu bolo Esse serviço é uma grande burla Vai ver aguanto que rocazula Tudo que tu canta é só te dar A tua vida é o mundo que levanta E acaso me sento só patrão Eu sou relíquia, pintura, represte Não sou normal, sou extraterrestre Dispertaste o meu lado homicida Podes me chamar de genocida Fiz a tigra, perda toda a capa De onde mais peso, na voz a espada Vistas que xindungo por um meio acento Não chegam perto do meu enredo Querem dispar, mas tem elogüenza Fosso com dureza e incoerência Fiz massacros sem benevolência Nem que vida faça assassinato Bruno Quinguera, talento nato Até comigo é só privilégio Isso pra mim é um sacrilégio Ovo, sermão, outras somensilha Literatura já ninguém lia Limpo todo o tindim por tindim Até parece que só por ti Várias doses, mas eu sou assolo Isto vai te servir de consolo Mete muito peso na caneta em linha Contrabo e não é reta E não é reta Ô mãe, ô pai, ô mãe Tá fervendo Esse é top 5 no mapa, vocês não sabem Tá fervendo Haverá chicote verbal, controla então Tá fervendo Tá f... tá f... tá fervendo Yeah Querem pesquisar minha fraqueza Sou mais malandro de todos Mato por legítima defesa Vocês partiram lá que cedo Pra me enfrentar sentem medo E pra vos romper não tem segredo Tô no comando dessa game Vou pro vosso sucesso no pause Não tem classe nem base Miricalmente nem tão quase Erro do vocabulário e nas frases Anteriormente ouvi a lamba Na grelha vos deixou virou lama Tão subletro o povo reclama Tão tipo garotas de programa E pra você rei em serviço Que no cérebro farta exercício Que pra me enfrentar fez sacrifício Já caducaram a longo prazo Romper com vocês é atraso Inclusivo o xará intruso Batizado no rio da burrice Aqui habilidades mentais Poeticamente não xaladiz Depois da morte do nagrelha Todos os borrachos perderam medo Os simularam sentimentos Porque os gostos não são competidos Vocês são frutos provenientes De uma árvore não produtiva Cantam pensamento emprestado Romper convosco é gastar saliva Xará pacheco isso não cativa Sou mais malandro de todos E baixo baguento mi babul Se dá pra tudo de ti de bandudo E vai ser quem que vem me do estrabulho Sei que tão todos contra mim Mas vossa história é pra boi dormir A carapuça serviu Viu, viu Comigo é um privilégio Porque tu ganhas notoriedade Ao mesmo tempo é sacrilégio Por desonrar esta divindade O voto do trinta tá bem perdido Como um bastão do líder em clízes Valdendo o poço dos esquecidos Como mandam essas diretrizes O duro germinou bem frutos Porque também reguei em raízes Agora vou partir com ataque Só que pra educar essas mereces Nunca tive perto de consciência Quando o assunto é fazer cadáveres Continuam extremamente turivosas Como copos descartáveis Faz o exorcismo no vosso esquerdo Elevando numa outra dimensão Com explosões de argônios puros Complexos no dia passão O outro na ciência Trabalho e não estágio Verás que o dele é o único panda Porque o do sambizang é plágio E nessa retaliação ninguém escapa Xará é uma casa sem chapa O outro que matou com a mão Chefe Anderleu Pagas tudo e vai capa Intínio é o pai de Zodesta brinca Cultura é um jogo duro É diferente de vender birra Me ensino a sair nem do estoque Nem o senhor do top 5 Tá bem consciente que não me rompe Avisei ao Chefe Anderleu Que não te faz a missa sem parte Nem todo veneno mata Nem tudo que cura a arte Mas se for derrumpimento Quando eu te leio o chefe de ave E vamo aprender que troca é em troca Papaculo de mandrofe Depois de ouvir minhas linhas Vão agitando nessa papoite Que é pra pagar minhas trofe Esses não ganharam nada Só ganharam juízo Eu sou 5 vezes melhor que vocês 5 vezes maior que vocês Já rompi 5 de uma sovespa E darem só 4 é uma estupidez Deviam fazer 4 vezes 4 Pra ver se vocês viam 16 Ainda mais me trazem bebês Um é drogado e outro é boiado Eu trouxe lhambi tigra pra vocês Ok Este combate só estaria equilibrado Se eu estivesse a bifar com o pai diesel No mundo não urso nem parda Que sequer encosta no meu nível Quando eu pego na lapise A ti te acabou drogadinho Teu dom já não é lapise Até o liricismo é pegar pacotinho Porque microfone já não é pra ti Há muito que você se perdeu Não vês que aqui ninguém mais te respeita Por isso é que a tua estama te bateu Se achas que podias me levar O puto erro que você cometeu Já toque-se filho que criaste Sentiste medo quando te rompeu King sou eu Esquecem o Bruno Conte só ladra Não aguenta luta A entrevista grita No som grita Porque você não grita na gruta Só grave entrevista Drogado Por isso o nome não catapulta Ah porque eu não cego fama Cego é que não vê Sou filho da escuta Eu bem disposto de doçura Do nada você só ouve Pá pá Então me respeita como pai A partir de hoje é diesel Pá pá Vocês me romperem Isso não existe Em poucas palavras Na na Bruno você fraco Charlatão Só valia Azulado do Na na Me reinvento de tempo em tempo E vocês me devem respeito É por minha causa E do máquina Que no pudurói Se faz rompimento Um aviso para o bolo Sentando herói Põe juízo na cabecinha Louco Tu me for Do time I rave Põe-se-me a batalhar Com criancinhas Com vara curta Não se cutuca Troca de peça E não aguenta a truca Nem com truca Aqui ninguém me ofusca Buscam tropa Pra aguentar a luta O guanda da lei Afinal tá aqui Presença dele não senti Tá tipo alguém Que eu nunca lhe vi Deveria seguir o exemplo Do Lilas Ouviu que eu tô nesse top E fugiu E quando chegarem Em vossas casas Avisem nos vossos filhos Avisa quê? Que uma esvelha Quatro vos dormiu Oh mãe Oh pai Oh mãe Tá fervendo Esse top 5 no mapa Vocês não sabem Tá fervendo Haverá chicote verbal Controle então Tá fervendo Tá fervendo Tá fervendo Melinho Música Choveando Top 5